Evangelho do dia com o padre Aguinaldo da paróquia São Paulo Apóstolo. Ai de mim se não anunciar o evangelho. O senhor esteja convosco, ele está no meio de nós, proclamação do evangelho de nosso senhor Jesus Cristo segundo João, glória a vós senhor. Naquele tempo Jesus apareceu de novo aos discípulos a beira do mar de Tiberídes. A aparição foi assim. Estavam juntos Simão, Pedro, Tomé, chamado Didimo, Natanael de Canã da Galiléia, os filhos de Zebedeu e outros dois discípulos de Jesus. Simão Pedro disse a eles, eu vou pescar. Eles disseram, também vamos contigo. Saíram e entraram na barca, mas não pescaram nada naquela noite. Já tinha amanhecido e Jesus estava de pé na margem, mas os discípulos não sabiam que era Jesus. Então Jesus disse, moços, tem de alguma coisa para comer? Responderam, não. Jesus disse-lhes, lançai a rede à direita da barca e achareis. Lançaram pois a rede e não conseguiram puxá-la para fora por causa da quantidade de peixes. Então o discípulo a quem Jesus amava disse a Pedro, é o Senhor. Simão Pedro, ouvindo dizer que era o Senhor, vestiu sua roupa pois estava nu, atirou-se ao mar. Os outros discípulos viram com a barca arrastando a rede com os peixes. Na verdade não estavam longe da terra, mas somente a cerca de cem metros. Logo que pisaram a terra, viram brasas acesas com peixe em cima e pão. Jesus disse-lhes, trazei alguns dos peixes que apanhastes. Então Simão Pedro subiu ao barco e arrastou a rede para a terra. Estava cheia de cento e cinquenta e três grandes peixes. Apesar de tantos peixes, a rede não se rompeu. Jesus disse-lhes, vim de comer. Nenhum dos discípulos se atrevia a perguntar quem era ele, pois sabiam que era o Senhor. Jesus aproximou-se, tomou o pão, distribuiu-o por eles e o fez a mesma coisa com o peixe. Esta foi a terceira vez que Jesus, ressuscitado dos mortos, apareceu aos discípulos. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Que a palavra do Santo Evangelho perdoe os nossos pecados, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amados, o que me chama a atenção nesse Evangelho aqui, às vezes acontece com a gente também, o desânimo, não é? A falta de fé e Pedro fala, meu, puxa vida, eu dei minha vida pra ele, eu fiz tudo e ele morreu e eu achava que ele ia. Ai meu Deus, quer saber de uma coisa? Eu vou pescar, eu vou voltar pra minha vida, eu tinha abandonado tudo, agora vou ter que recomeçar tudo de novo, realmente eu dei com o burro na água, não era aquilo que eu pensava e eu vou voltar pra minha vida. E os outros discípulos falaram, ah Pedro, a gente também tá desanimado, nós vamos voltar contigo. E às vezes também gente, a gente tá tão desanimado na fé, não é? Com esse vírus que tá aí e tem missa, não tem missa, é online, é isso, é aquilo e a gente vai esfriando na fé, a gente vai esfriando na fé e a gente vai se afastando de Deus, a gente vai vacilando, não é? A gente vai voltando pra vida errada, a gente vai voltando pra as coisas que eu tinha deixado, eu tinha conseguido diante da minha comunidade, a minha comunidade me ajudando a rezar, a vencer, a caminhar. Então às vezes nós temos que ter esse cuidado também, porque assim como Pedro voltou, assim como Pedro tava totalmente desacreditado, isso pode acontecer comigo, isso pode acontecer com você também, se você não esquentar a tua fé, se você não buscar a palavra de Deus, ainda mais agora, nesse período que nós estamos vivendo, viu? Então cuidado, cuidado, mas graças a Deus, Jesus ressuscitado apareceu, reaqueceu, reanimou a vida deles de novo, assim como vai reanimar a minha e reanimar a sua vida. Então se aproxime de Jesus, se aproxime, não se afaste não, porque senão a gente pode esfriar na fé e perder até a fé, meu Deus, nos livra disso. Amém.